Nas últimas 24 horas foram registrados no Piauí 514 casos confirmados e 9 óbitos pela Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. Os casos confirmados no Estado somam 167.102, distribuídos em todos os municípios piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 3.210 e foram registrados em 207 municípios. Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 562 ocupados, sendo 322 leitos clínicos, 203 UTIs e 37 em leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 9.421 até o dia 16 de fevereiro de 2021. A CESAP estima que 163.330 pessoas já estão recuperadas ou seguem acompanhamento. Em Pico, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, a cidade contabiliza 5.358 casos de infecção pelo novo coronavírus e já são 102 óbitos pela doença. No total, são 5.139 pessoas que estão recuperadas. O boletim do Hospital Regional Justino Luz mostra que na UTI de Síndrome Respiratória Aguda Grave estão internados 10 pacientes, sendo 4 casos suspeitos e 6 casos confirmados para a Covid-19. 15 estão em leitos clínicos, sendo 12 casos positivos e 3 suspeitos. O número de óbitos pelo novo coronavírus chegou a 237 no Hospital Regional. Até agora, 702 pacientes que tiveram Covid-19 receberam alta médica após tratamento no Hospital Justino Luz. Sobre a vacinação contra a Covid-19, até o momento, no Piauí, 61.151 pessoas já receberam a primeira dose da vacina no Estado e 941 receberam a segunda dose. Em Picos, 2.085 pessoas também já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19.